Recém apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo, o novo Chevrolet Camaro 2019 aposta em atualizações no visual e câmbio para correr atrás das vendas perdidas para o Ford Mustang. Eu sou Ian e esse é o Garage 2.0. Com um 2018 bem fraco para o Camaro, após a chegada do Mustang, o Muscle Car da General Motors vendeu menos de 60 unidades no acumulado do ano, enquanto o Pony Car da Ford beirou as 900. No visual, o Camaro repaginado vem com nova frente mais agressiva com grade em Black Piano, os faróis Full LED ficaram mais largos e o para-choque ganhou entradas de ar maiores. Nas laterais, o Camaro não mudou, só ganhou novas rodas de 20 polegadas que são prateadas na versão Coupé e Black Piano no conversível. Passando para a traseira, o Camaro 2019 ganhou novo para-choque, lanternas Full LED que dividiram bastante opiniões e quatro saídas de escape. No interior, o Chevrolet continua o mesmo, com um excelente acabamento e desenho moderno. Em itens de série, o novo Camaro entrega freio de estacionamento elétrico, teto solar na versão Coupé, painel parcialmente digital com tela de 8 polegadas completa, sistema de som Bose, seletor de modos de condução no console, bancos com ajustes elétricos, aquecimento e ventilação, luzes ambientes personalizáveis, chave presencial com partida remota e ar digital dual zone. A central multimídia que equipa o Camaro 2019 vem com tela de 8 polegadas completa. Ela possui GPS integrado, câmera de ré e conectividade com Apple CarPlay e Android Auto. Debaixo do capô, mantém-se o bloco 6.2 V8 aspirado à gasolina, entregando até 461 cavalos e 62,9 kgfm de torque. A novidade fica para a nova transmissão automática de 10 marchas feita em parceria com a Ford, que aproveita bem melhor o V8ão. Em desempenho, o novo Camaro acelera de 0 a 100 em apenas 4,2 segundos. Também foi adicionado na linha 2019 controle de largadas e o modo Burnout. Em consumo, o Muscle Car faz boas médias para um V8, claro, de 6,5 km por litro em cidade e 9,6 em estrada com gasolina. Em segurança, o novo Camaro 2019 tem como destaque alerta de pontos cegos, farol auto automático e alerta de colisão. Com o lançamento já confirmado para meados de fevereiro, o Chevrolet Camaro 2019 chega no Brasil em versão única SS com duas configurações. A variante Coupé sai por R$ 315 mil, já a conversível atinge os R$ 350 mil. Mas e aí galera, o que vocês acharam do novo Chevrolet Camaro 2019? Desembolsariam essa grana no esportivo ou pelo mesmo preço iriam de Mustang GT? Comente aí embaixo a sua opinião, dê sua nota para o modelo nos cards e não se esqueçam de ativar as notificações e se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e... valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí